Música Bem, tá balançando aí porque nós estamos no tuk-tuk, né? E agora nós vamos fazer um passeio muito legal. Olha, as palavras agora são ecologia e sustentabilidade. Nós vamos conhecer o Projeto Tamar, que tem aqui na Praia do Forte, um dos projetos mais bacanas que eu já conheço, eu já visitei. Não me recordo se eu mostrei aqui no programa, mas ele é muito legal. E a gente vai ver a desova das tartaruguinhas e nós vamos alimentar os tubarões. É, tudo isso agora. E a gente aqui é a bordo do nosso tuk-tuk. Quando a gente passa para ir para esse Projeto Tamar, a gente tem que passar por essa vilinha aqui, ó. Aqui a gente já encontra. O que é isso aqui, comadre? Cocada. Cocada de quê? Cocada de coco queimada, maracujá, abacaxi, goiaba, amendoim. É boa mesmo? Quanto que é essa cocada? Um é três, duas é cinco. Vou comprar uma só. Pera aí. Só tem dinheiro aqui, né, comadre? Como é que a senhora chama? Maria. Segura para mim esse microfone aqui, dona Maria. Vai falando aí. Quanto tempo a senhora fala? Assim dá bom. Só está parecendo um Gugu apresentando, hein? Ó, tem cocada de amendoim, maracujá, goiaba, coco queimado, coco normal. Tá com a cocada há quantos anos? Tá com cinco anos. Cinco anos? E aí, ó, vou pegar uma aqui. Se for ruim, eu volto a pegar meu dinheiro, tá? Pega outra, põe, peguei outra. Vamos pegar duas. Essa aqui de quê? Coco queimado. E essa aqui? Maracujá. Então, vou pegar uma de maracujá. E essa de quê? Goiaba. Tá bom. Vou levar. Se for ruim, volto para devolver, viu? Só fica rindo aí, né? Tudo bem? Está escondendo aí, né? Está devendo para alguém. Está devendo para alguém. Não está escondendo assim, está devendo para alguém. Só tem loja bacana. Estou falando sério. Ó, tem ali Hard Sport, tem Body Glove, tem a Ausclan. E só loja bacana. E restaurante super charmoso. O que o senhor está vendendo aí, compadre? Esse é um trabalho de educação ambiental. É feito com uma técnica do papel machê. É um trabalho ecologicamente correto. Ecologicamente correto? Deixa eu ver isso aqui. Com certeza. Isso aqui é papel machê? Papel machê. A gente reutiliza o papel e transforma em obra de arte. Que bacana. E quanto custa uma tartaruga dessa? A partir de 10 reais. É um valor justo. Na volta, vamos com o valor. Eu mesmo sou artesão e vendo. Então, tem um valor justo. É? Com certeza. Falar com esse casal aqui. Tudo bem? E onde vocês são? Salvador. Salvador. Estão curtindo aqui? Na verdade, nós viemos a trabalho. Nós somos... Eu canto, ela canta também. Ah, você canta? Sim, cantamos. Que tipo de música? Lírico, MPB, todos os ritmos. E nós fazemos um show diferenciado com comédia, com teatro, com performance. O que você pode falar pra gente aqui agora? O que você pode inventar aí? Uma música? Que música? Canta uma música aí. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Uau! Naquela canta mesmo? Telefone pra show. 71-9937-4134, 9144-1822. Tá bom, já fez a propaganda pra caramba. Caravana da Arte. É Caravana da Arte, quiser adicionar a gente no Facebook, ficar amigo. Caravana da Arte, vocês vão ficar sabendo onde nós vamos estar sempre. Pronto, já fez a propaganda. Um abraço, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, moçada? Estamos quase chegando aqui no Projeto Tamar. Aqui é muito legal, gente. Muito legal mesmo. Ambiente aqui é gostoso. Pessoal divertido. E é bom que a gente passe um dia bacana aqui. E agora... Ah! Uma coisa interessante. Sabe como chama essa praça aqui? Mostra aqui, Edgar. Essa praça aqui tem o nome do Papa. Quer dizer, é a Praça São Francisco. Olha que bacana. Tem a igrejinha aqui, que é uma igreja muito legal. Vamos dar uma olhada lá na igreja de São Francisco. Tá ali, ó. Praça São Francisco. Mostra lá, ó. Tá ali. E aqui é a igrejinha. Olha que igreja bacana. Vou entrar aqui pra fazer uma oração. Começou a chover um pouquinho, mas como toda chuva aqui na Bahia. Passa uns 15 minutos, a chuva vai embora. Olha, o sol aparece com todo o seu resplendor. A gente já tá aqui, ó. Na entrada do Projeto Tamar. Chegamos aqui, ó. Pronto aí, ó. Tá aí, Projeto Tamar. Chegamos aí. E agora você vai saber como funciona esse Projeto de Proteção à Tartaruga Marinha, que é muito, mas muito legal. Vamos lá. Como é tudo na Alemanha? Ótimo. Como é tudo no Brasil? Bére. Béreo que na Alemanha. Puxa. Quanto tempo tá aqui? Uma semana. Ah, mas vou ficar cinco meses mais. Cinco meses. Dá uma dica pra gente num lugar bacana, um lugar muito legal na Alemanha. Berlim. Berlim? Sim. Berlim é super pop. Aliás, uma das cidades mais pop. Para mim, Berlim é a melhor cidade na Alemanha. É bacana? Sim. Eu já estive lá três vezes na minha vida. Foi? Sim. Le gostou muito. Eu amo o Berlim. Le gostou muito. Sim. Muito bom. Sim. Perfeito. Ótimo. Duncan. Tchau. Vocês agora vão ver as pessoas aqui alimentando os tubarões. Vem aqui. Olha o tubarão aqui. Eles são muitas vezes incompreendidos, mas hoje vocês vão aprender um pouquinho que essas espécies são também muito importantes para o ecossistema marinho. Nós temos aqui cinco tubarões lixas. O tubarão lixa, na natureza, ele pode atingir quatro metros de comprimento. O nosso maior animal aqui é uma fêmea com dois metros e setenta centímetros. Nós agora vamos alimentar o tubarão lixa. Eu não sei se eu estou feliz ou se eu estou arrependido, porque eu vou ter que pegar, vou ter que tocar o tubarão. Mais uma vez, vou lembrar vocês que a gente tem que proteger a vida marinha. E a melhor coisa para a gente fazer isso é não jogando lixo nos oceanos. Dica importante para a gente sobreviver. Fala aqui o olhinho desse aqui. Tudo bem? E conta uma coisa. Ele vive até quantos anos? Olha, a expectativa de vida para um tubarão lixa é de 25 anos. 25 anos. É. Esse foi o recorde de um tubarão lixa em cativeiro, né? Então foi possível acompanhar todo o desenvolvimento dele, inclusive a reprodução. É verdade que quando ele está dormindo, tem sempre o cérebro dele dividido em duas partes, uma dorme enquanto a outra fica antenada, é? É, isso já é uma informação mais técnica, mas sim. Ah, estudei, está vendo? É, muito bem. As espécies marinhas, em geral, elas não podem dormir como nós, né? Porque elas estão em um ambiente onde existem muitas ameaças, né? Então elas têm que estar sempre semi-alertas. Bem, o pessoal está na fila aí. A gente pode passar a mão deles agora? Vamos agora passar a mão dos tubarões. Então vamos ver. Vamos ver se eu... Estou morrendo de medo aqui, vamos tentar, né? Pode passar? Pode. Cara, que legal. Sente a pele áspera, né? Super áspera. Isso, agora você tira a mão e esperar esse aqui. Gente, é super áspera a pele do tubarão. Pode passar? Aqui? Tira a mão agora. Aham. Ah, quando vai chegando o outro, a gente passa. Sempre passa, não te traz. Ah, pode passar? Pode. Cara, é super áspero. É, muito bom. Muito bacana. A gente vai convidar outras pessoas para passarem a minha experiência. Obrigado. Obrigado, parabéns. Obrigada a vocês. Obrigada. E aí E aí E aí E aí O que você não gosta é só...